Imagina o seguinte, um barzinho onde uma cientista, um sociólogo, um filósofo e um velociraptor se reúnem para explicar o que é ansiedade. A cientista diria, nós somos descendentes de uma geração de guerreiros. O medo que tira o nosso sono hoje já foi útil para sobreviver no passado. Quando o nosso coração acelera e a respiração aumenta, é porque o nosso corpo está se preparando para lutar ou para fugir. A ansiedade é isso, um instinto. O sociólogo diria, a coisa não se resume só a instinto, é preciso olhar em volta. Nós vivemos numa sociedade que cobra muito do indivíduo, a pressão das redes sociais, o ódio da política, a solidão do mundo moderno. A ansiedade é, acima de tudo, um fruto da nossa cultura. O filósofo diria, calma lá, calma lá, calma lá, mas quem determinou que a ansiedade é um mal? Se alguém se sente ansioso, será que esse alguém está quebrado? Ou será que ele só se deu conta do quão absurda é a vida? Já o velociraptor diria, E aí galera, vocês preferem Skull ou Itaipaba? Moral da história 1. Não traga um velociraptor para um bar, ele não sabe escolher cerveja. E 2. A ansiedade pode ser explicada pelos mais diversos pontos de vista, porque ela é uma soma de vários fatores, corpo, mente, instinto, cultura. Por isso é tão difícil lidar com ela, às vezes a gente se sente ansioso e não consegue nem dizer o motivo. E para piorar um pouco a coisa, saiu uma pesquisa agora, em 2019, da OMS, dizendo que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Por que será, né? Não faço ideia. Um verdadeiro mistério. Enfim, no Tudo Responde de hoje, eu vou tentar responder essa pergunta que muita gente já enviou para cá. Como lidar com a ansiedade? Tem uma música do Queen que diz assim... Who wants to leave forever? Desculpa, eu sou obrigado a cantar, porque se eu colocar um trecho aqui, o YouTube... Enfim, então o Fred Mercury questiona... Quem quer viver pra sempre? E depois ele conclui... A gente pode viver pra sempre. Basta que você me toque e me beije. Hoje é o nosso pra sempre. Ou seja, a música sugere que para ser eterno, existe um jeito. Basta viver o momento. E o que isso tem a ver com a ansiedade? Tudo! Porque a ansiedade se alimenta de duas grandes fontes. A preocupação com o passado e o medo do futuro. Existe uma exceção, que é quando a pessoa fica ansiosa e não sabe explicar o porquê. Mas aí a gente também pode encaixar isso no medo do futuro, porque, de certa forma, a mente fica antecipando um perigo que não existe. Ou seja, no geral, a ansiedade começa com um devaneio. Por isso, um dos jeitos mais certeiros de lidar com ela, segundo a psicologia, se chama mindfulness. Que nada mais é do que combater os nossos medos fixando a nossa mente no presente. O mesmo conselho da música do Queen. Who wants to leave forever? Por exemplo, olhe pra sua mão agora e mexa os seus belos dedinhos. Parece simples, né? A gente faz isso de olhos fechados. Só que assim, não tem nada de simples. Para pra pensar. Quanta coisa precisa acontecer pra que você mexa um simples dedo? Quantos músculos, órgãos e células estão envolvidos nesse movimento? É bastante coisa. E quando a gente repara nisso, a nossa mente volta pro presente. Esse, inclusive, é o mesmo princípio da meditação. Você respira fundo e repara que a sua vida tá acontecendo agora, nesse exato momento. E por que pensar nisso ajuda a combater a ansiedade? Porque é um jeito de lembrar que, acima de tudo, nós somos humanos. E que é normal sentir medo porque, de fato, a realidade é estranha. O simples mover de um dedo envolve mais detalhes do que a nossa mente consegue compreender. A não ser, é claro, que você estude anatomia. Mas esse não é o ponto. O ponto é que é impossível ter controle sobre tudo. A gente vive em meio ao caos. E tudo bem. Eu gosto de pensar na ansiedade como um artista. Porque, né, ela vive de pintar cenários. O que será que vão achar? E se tudo der errado? E se o pior acontecer? Então, quando ela aparece pra mim, eu tento mudar o foco da arte pro artista. Em vez de comprar os quadros distorcidos dela, eu digo, tá, legal a sua arte. Mas me explica, por que você se sente assim? De onde vem tanto medo? E aí ela explica, e quase sempre a resposta é a mesma. Ela não quer me fazer mal. Ela só quer me proteger. Por isso, pensar no presente, o tal do mindfulness, ajuda. Eu falo pra minha ansiedade, olha, eu aprecio a sua arte. É bonita, de certa forma. Mas eu preciso que você entenda que só o que existe é o agora. Eu não tenho controle total nem sobre o meu próprio corpo. Quanto mais sobre o que vão achar de mim. Oh, bendita ansiedade. Eu preciso que você pare de distorcer o futuro. E foque aqui, agora, no presente. Nem sempre ela me ouve. Ela é uma artista teimosa. Mas eu continuo tentando, porque às vezes funciona. Recapitulando. Ansiedade é um tema complexo. Ela pode ser explicada por várias áreas do conhecimento humano. Neurociência, filosofia, sociologia. Por isso, se você não consegue determinar a raiz da sua ansiedade, acredite, você não está só. No geral, a ansiedade é uma resposta ao perigo. Uma herança dos nossos ancestrais. A sua mente prepara o seu corpo para fugir ou para lutar, porque ela acredita que a sua vida está em risco. Um jeito de combater esse mal, talvez o jeito mais fácil, é trazendo a mente de volta para o presente, num processo conhecido como mindfulness. Ou você também pode fazer como eu e tentar dialogar com a sua ansiedade. Um conceito que eu tomei emprestado lá da psicologia analítica do Kao Yung. Se nada disso funcionar, não se preocupe, você pode procurar um psicólogo que vai propor um tratamento específico para você. Esse, de longe, é o jeito mais certeiro, porque nem sempre a gente consegue determinar a causa da nossa ansiedade. E é aqui onde entra ajuda profissional, porque o psicólogo vai te ajudar a encontrar a raiz dos seus medos. E ele também pode avaliar se existe a necessidade de medicação. Para todos que propuseram o tema ansiedade, muito obrigado. Eu espero que esse vídeo seja útil de alguma forma. E tomara que fique tudo bem. Se você tiver uma pergunta, seja lá sobre o que seja, por favor, deixe aqui embaixo. Vai ser um prazer ignorar e responder só aquelas que eu acho fácil. Brincadeira. Hoje eu comi palhacitos no café da manhã, desculpa. Mas sério, pode deixar a sua sugestão aqui embaixo. Eu prometo que eu vou tentar responder, mesmo se for difícil. E se você conhece alguém que lida com ansiedade, seja um web amigo ou talvez uma web paixão, e quiser compartilhar esse vídeo com essa pessoa, muito obrigado. Isso ajuda bastante o meu trabalho. Aliás, o Ludo Viajante Sobrevive graças a uma campanha de financiamento coletivo. O meu objetivo é falar sobre filosofia e saúde mental de um jeito simples, mas sem deixar de lado o método científico. Caso você tenha gostado e queira me ajudar a continuar, eu agradeço de coração, porque se depender do YouTube, eu estou ferrado. Até o meu vídeo sobre vazio existencial, eles deram um jeito de cortar a monetização. Enfim, com 3 aizinhos você já pode apoiar o meu conteúdo, e assim o Ludo Viajante continua existindo. Em troca, eu te ofereço algumas recompensas. Pra saber mais, é só clicar aqui na tela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho